Música Rei Elva Mica Mendes Rei Elva Let's go Minha tabuzada É uma maneira de dançar, sim, nunca está bem aguentada É uma maneira de colar na metade, quando está a transpirar Cosa é que está a passar com esse olhar que eu tenho? Cosa é que está a passar com esse diabo? Começa a tremer Baby, continua Assim que ainda está Já senti pouco, vontade de ir Entrando 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 Tarracha 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 Não posso te perder, senão eu perco tudo Eu quero o colo, baby, eu quero o colo Se continuar assim, vai dar namoro Fica bem assim, fica bem com mim Fica bem assim, juro, as noites não creio Taracha, 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 taracha Taracha, 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 taracha Taracha, 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 taracha Taracha, 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 taracha Entro a Nani Entro a Nani Entro a Nani Entro a Nani Fica bem assim Fica bem assim Agora eu não tu creio Fica bem assim Fica bem assim Agora eu não tu creio Você me cuia, você me cuia Você me cuia, você me cuia Estarás